Olá chasers, com a falta de Atom em Archimedeon eu notei que surge um grande problema na comunidade que vem afetando muita gente, que são as pessoas que não conseguiram completar ainda a sua missão de troca de armas, porque pra quem não sabe você precisa matar monstros de 3 níveis acima ou abaixo do seu para poder estar realizando essas missões. Enquanto a missão de troca de armas, por mais que comece no nível 45, tem muita gente que nem presta atenção nisso e acaba pegando ela só no final e nesse ponto acaba sendo tarde demais. E mesmo que Atom chegue no dia 18 junto do Ryan, isso não vai resolver os problemas já que a maioria dos players já está chegando no nível 85. Nós só vamos ser capazes de fazer essa missão quando a Arquimedeon chegar, mas nem tudo está perdido e se você quiser ainda é possível sim comprar essa missão de troca de armas mesmo que o seu personagem já esteja em um nível muito alto. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo e te ensinar como fazer para conseguir comprar essa missão agora e não ter que ficar esperando a Arquimedeon chegar. Então bora lá, a missão de troca de armas começa no nível 45. Se você pegar essa missão tarde, vai ser realmente bem complicado de você estar completando ela, já que naturalmente você vai upar ou terminar a missão e é bem provável que antes de terminar ela você acabe superando o nível do Thanatos. Nesse caso, se você realmente quiser completar essa missão antes de superar o nível do Thanatos, o que eu recomendo é que você faça toda a missão e quando você derrotar o boss final, você quite do jogo, aperte ESC e clique para sair. Você não vai receber nenhuma recompensa e nem experiência, mais os inimigos que você matou vão estar contabilizados para a missão. É uma coisa bem chata de se fazer, não é muito recompensador e vai demorar um bom tempo ainda até que você complete os mil inimigos, então se você quiser fazer isso, você pode. Mas caso você tenha passado do nível necessário, ainda existe sim uma forma de você estar conseguindo obter essa chave e liberar a troca de armas no seu personagem. Consiste em criar um novo personagem, o pilotar o nível 45 e completar essa missão nesse personagem. Porque a recompensa que você ganha da missão é uma chave e essa chave não está atrelada a um personagem e ela pode ser transferida para o armazém, então se você quiser pode simplesmente pegar a chave desse personagem, mandar ela para o seu armazém e então habilitar a troca de armas no personagem que você realmente quer jogar. Mas só lembrando que um mesmo personagem não pode completar essa missão duas vezes, então se você der a chave dele para outro personagem, não vai ter como você farmar essa chave novamente nesse personagem. E se no futuro você quiser jogar com ele, vai ter que completar essa missão de troca de armas em outro personagem ou mesmo nesse personagem atual para aí sim passar a chave para ele, beleza? E também pessoal, não caiam no bait, porque se você for nas missões de evento, vai estar lá parecendo que é possível realizar o seu desafio durante a missão de evento, mas na verdade eu acredito que isso seja um bug do jogo, eu mesmo gastei os meus tickets para testar, fui no Expresso de Hades e fui no Circo dos Pesadelos e também fui no Retorno a Talim, e eu garanto para vocês, nenhum inimigo e nenhuma missão de evento conseguiu ao menos contabilizar para a missão, eu completei o Expresso inteiro, completei o Circo inteiro e fiz uma parte do Retorno de Talim, porque eu sou realmente bem ruimzinho nesse evento, mas em todo caso nenhum inimigo contabiliza, então não caiam nesse bait, se vocês quiserem conseguir uma chave agora, antes de chegar aqui em mídia, a única forma realmente é criar um novo personagem, caso vocês não tenham conseguido pegar nesse personagem atual. E bom pessoal, por enquanto é o que a gente pode fazer né, Atu e Arquimídia estão fazendo muita falta, estão prejudicando bastante o PVE e sinceramente essas coisas precisam chegar logo, porque são conteúdos cortados que estão realmente atrapalhando os jogadores, principalmente aqueles que são completamente focados no PVE. Em todo caso, vamos ir acompanhando e vendo como as coisas vão ficar no futuro e torcer para esses continentes chegarem logo né. E bom galera, por hoje é isso, essas foram as dicas que eu quis dar para vocês no momento e eu espero que possa ajudar de alguma forma. Um grande abraço para todo mundo me assistindo até aqui, se você gostou do vídeo, deixe o seu socão no like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e a gente se vê logo, logo, se cuidem, bebam muita água e até mais, tchau tchau.